Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a minha, a sua, a nossa cesta do Evocador Desta vez aí, saiu no horário né? Mas, só tem um pequeno delito aqui galera, que infelizmente, pelo que me parece aqui Os dados ou a resolução, a configuração, não está muito aceitável Mas, vamos lá então galera Não quero me enrolar muito, dessa vez aí não tivemos perguntinhas para responder aí Com base do último vídeo, então não estarei lendo nada Mas, já somos aí mais de 3 mil dos maníacos Mais de 3 mil aí, 3 mil e 30 inscritos Gostaria de agradecer aí, rumo aos primeiros 10k, depois rumo aos 50, aos 100, ao 1 milhão né? Todo mundo sabe aí que eu perdi um canal aí de 5 mil inscritos, não foi fácil, o canal é chamado Do Good Gamer, e agora eu fiz o canal aí que realmente é a cara da nobreza né? A minha cara né? Coisas que eu gosto de estar postando aí no decorrer, certo? E finalmente né? Consegui gravar aí numa quinta-feira de férias Ah, vocês ficaram tristes pelo spoiler? Pois é, por isso que o vídeo conseguiu ir na sexta Justamente porque ele foi feito na quinta Muito bom, muito bom Mas chega de farmar aqui na arena Eu também estou jogando Clash of Clans, centro de vila do construtor né? Ou centro do construtor lá, não sei como é que o pessoal chama E cara, tá bem difícil, mas isso é tema para outro vídeo Vamos aqui agora para as evocações né? Vamos evocar aí o debônio, o capirotinho Eu não quero invocar o debônio não O debônio vai pegar você Sua safada E aí, você ficou com medo? Você não ficou com medo? E se eu te falasse para você que hoje queremos a Reolande Ou então o dragão de água Muito bem amigos Do canal GUDU Oficial Vamos lá então Aí para a primeira evocação Assim de repente Vamos evocar 10 pergaminhos místicos Aí se fazem GUDU Evoca ali os pergaminhos desconhecidos daí? Não Evoca ali as evocações exclusivas daí? Não Cara, tem um Moque King aqui, mó Vamos fazer o seguinte Ó, tem uma Sky Dancer aqui Eu nunca lembro se a Sky Dancer de vento É de verdade Deixa eu ver aqui galera Porque eu sou muito noob nesse jogo Ah, mais uma coisa O Veromus galera Está quase pronto Eu estou terminando de farmar Alguns personagens É, a de vento é a Shazum Deixa eu só mostrar para vocês aqui Para aqueles que me perguntam Sobre o Veromus Ah, eu consegui fechar a runa aqui Né, a runa mortal aqui Com ataque e HP Cara, nos atributos Né, da Anavel É claro que essas runas aqui Precisavam ser runas lendárias E tudo mais Mas cara, é o que tem para hoje Deu a 15% de HP Aqui é uma runa muito boa Né, vamos ver se eu deixo aí Mais 12 Né, esse kit Esse 7 aqui de runa aqui E eu sei cara Que cara, é difícil É difícil cara Para você fazer runa Você formar Tá, então assim ó É, aqui falta pouco Para o level 35 Só vai faltar ela, né Do, do Só falta a Akia, né Que ela já tem outro nome aqui Não é Akia mesmo Não tem outro nome Né, aqui o Argin A Mikene E o Kumai Eles já estão É, no level maximizados Aqui para fazer É, o El Veromus Tá Então eu só não consigo fazer O El Veromus Porque a Akia ainda não tem level Eu tô upando o Feynman Com ela lá Porque tem um evento aí O evento É De pedras, né De cristais Ó, defesa Ó, HP porcentagem Mas aquele HP flat ali Não tá muito bom Então eu não Eu não vou pegar Essa runa aqui de Violent Se bem cara Que eu não tenho Muitas runas de Violent Então Para fazer um set legal De Violent Né, seria bacana E essa runa de Swift Aqui bem ruim mesmo Bem pobre Né Aqui é uma runa de defesa Eu precisava de uma runa Com HP porcentagem Aqui Ataque flat Não me convence Mas essa runa aqui Ela pode Né, subir ali O HP aqui Por mais que seja Uma Valente de defesa Eu não Né, raise e HP Mas Cara Por 57 mil Né, tá de graça Eu acho que eu vou comprar ela Para depois jogar fora Né Eu sou retardado Então tudo bem Essa daqui É de contra-ataque Com defesa Poderia ser a HP porcentagem Mas não vou comprar ela De runas Aqui eu tenho 368 Eles aumentaram Para 600 Deveria ser mil Tá Porque as vezes Você tem runa boa Para caralho Mas vamos lá Então para as evocações Né Eu posso evocar Aqui Né As 10 aqui Vai dar 97 Então vamos lá Em busca aí Da Hell Lady Da Defudir para lá Defudir aí Meu Deus Raio Cara De primeira Sensacional Ah Opa Vem uma agente Nelstone É Eu já tenho Essa agente Nelstone Aqui Tá Vai ser food Aí Para Para outro personagem Eu também tenho Uma agente Nelstone Que é a Rakasha Né No caso Né Se não me falha Memória É ela mesmo Não Ah tá aqui Agente Nelstone A Ema Né Eu já tenho Uma de água Eu confundi Carra a caixa Galera Foi mal Então tá bom Hoje começou bem Quatro estrelas Pá De primeirinha Tá aqui A safada Aqui Mas o legal Aqui É que É interessante Não a de vento Né É interessante Aqui Se eu não me engano A de fogo Mas depois Eu vejo isso Já tá bom Já tá bom Aí Né Vamos aí Para o próximo Pergamin Né Cara Tá brilhando Beleza Vamos ver Vem o food É Mystic Witch Eu já tenho Né Veio food Para o personagem Que eu não tenho Fazer dragão B10 Isso sabe lá Deus quando Porque eu ainda Não tenho tropa Para fazer dragão B10 Eu tava fazendo tropa Ali para conseguir Ah Arpe Também é food Food de qualquer um Então É O guardaiel Ficou meio bosta Né Tenho 3 4 dele aqui Não vou usar Para porra Né Esqueci Cara Eu tava fazendo Dragão B10 E acho que eu tava Fazendo Bom Enfim Whatever Nossa Mais um raio Ai Tomara que seja Real Lady Vem Opa Nossa Nat 5 Ah Mas eu não sei O que faz Esse personagem Tá bom Então Até lá Deve ser boa Mais uma Nat 5 Aí É Suporte Mas só vem Suporte No Nat 5 Não vem O Cho Sei lá Distribui HP De seus aliados De forma homogênea E recupera O HP Deles Ah É um suporte Bom Pelo que parece Só que de fogo Né Ataca Todos os inimigos Com o pilar de fogo E perturba A recuperação Da HP deles Adicional Né Da HP deles Por duas rodadas Adicionalmente Esse ataque Ira curar Um aliado Com HP Bom E já vem Tipo Despertado Né Melhor cenário Cara Ou eu tô ficando Loucão Assim Tipo Atenai Caralho Mano Ela já vem Despertada Mesmo Sério Vem Cara O Nat 5 Tá bom Aumenta A defesa Do monstro De fogo Aliado Ataca Todos os inimigos Com o pilar De fogo E perturba A recuperação De HP De eles Por 5 rodadas Adicionalmente Esse ataque Irá curar Um aliado Com HP Mais baixo Em 25% E aqui Ataca Uma pequena Chantina Dando Contido Acertar Um golpe Né Se acertar Um golpe Crítico E aqui Distribui O HP De seus aliás De forma Um gene Recupera E recupera 15% Ou seja Se tiver Alguém Morrendo Cara Já veio Despertado Melhor Cenário É suporte Ou eu vou Usar ela Para alguma Coisa Muito bom Cara Muito bom Vamos aí Que hoje Rendeu Vou começar A summonar Na quinta Ficou bom Não veio Raio Tá bom A serpente De água Precisava De uma serpente De fogo Para fazer Aquele lá Que vocês sabem Que eu sempre esqueço O nome dele Né Cara Eu esqueci O nome dele Mas enfim Estamos chegando Nos finalmente Tá bom Mais um Night 5 Para coleção Segundo Da minha vida Green Reaper Eu já tenho Vai servir De food Para o De azul Lá Eu tenho O de fogo Também Mas Cara Tá parado Os Green Reaper Os outros Mob Assim Que tipo Porque eu fiquei Farmando Ru Não entendeu E agora Eu tô fazendo A missão Ali Para ganhar 10 cristais Eu já vou mostrar Para vocês O evento Último Pergaminho Vocês devem estar Se perguntando Ah Godu Sumona ali Um pergaminho De luz e escuridão Sumona Um pergaminho De água De fogo Vai ficar Vai ficar Para a semana Que vem E último Raio De novo Mais um Night Ah não é Eu conheço Esses pés É Horus Uma porcaria De água Outro Aqui é outro Para fazer o panda O bom Que eu economizo Na múmia Ali e tal Dá para fazer Dois pandas Nossa cara Eu preciso fazer Outra A Aqui é sério Puta merda Ah eu não sei Se eu tenho Outro na green É sério Outro na green É dose Eu nem sabia Que eu ia precisar De outra Aqui Puta merda Beleza Mais um Horus Bom galera Foi isso Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Se você sabe Para que serve Aquele personagem Que eu vou ter Que ver No youtube Daqui a pouco Deixa aí Nos comentários Se ela é Uma excelente Suporte Atenai Ou se ela é Lixona mesmo Que nem Todo Night 5 e 5 Claro se ela é Na T5 É lógico Que ele é 5 Cabeça de teta Já pensou Uma cabeça de teta Tipo Cômicos Cônicos Agora eu fiquei Tipo com dois Horus Que merda E vem o agente Neostone Cara Rendeu Rendeu É muito bom Muito bom Aqui Aqui eu tenho Outra de fogo Agente Neostone De fogo Mas tem uma Dessas agentes Neostone Que era para Ser a Uma Uma top Assim Se eu não me engano Pode ser até A de vento Cara Cara Será que é Ela Ataca o inimigo Duas vezes Aham Ela já 20% Deixando o inimigo Errar Para uma rodada Remove todos os efeitos Maléficos Preenche E preenche a base De ataque do aliado Cara Eu acho que é ela Ataque dos inimigos Cada vez De menos A base de ataque do De volta Adicionalmente Esse ataque Aumentará A defesa de todos Aliás Por 3 Cara Se eu não me engano Acho que é Esta aqui mesmo Ou estou confundindo Com a caixa Bom Enfim Era isso Galera Eu vou ficando Por aqui O que eu estava Procurando aqui Ah aqui Para fazer outro Está aqui O bicho Enter Para fazer o panda De fogo Mas eu vou fazer Primeiro virou Mas depois Eu vejo Qual será O meu segmento O que eu sei É que Eu não preciso Fazer o Horus Porque eu tenho Dois deles Tipo O Tá Ele está Enchendo o saco Agora que eu tenho Quer dizer Eu tenho 3 Horus Não serve para nada Só para fusão Esse bicho retardado Fusão E mandar bala Nos outros Sério Bom Gostou do vídeo Curta Compartilhe Me desejem Mais boa sorte Futuramente E faltou ali A Faltou ali A evocação Das pedras Que eu falei Que eu ia evocar Então a múmia Um real round Não precisa mais Que é o ceg Na verdade Esse bicho Aqui Não precisa mais E nem esse carinha Aqui Cara Não preciso mais Deles Eu vou Dropar eles Aqui Eu tenho ele De guardado Aqui É uma porcaria Ter esses bichos Guardaram É sério É uma porcaria Esse cara Aqui vai pra cá Difícil pra caramba De conseguir É sério O ceg Vai pra cá Também Vai virar Food Qualquer Outro Que eu esqueci Cara Tem dois Horus Mano Não vou ficar Guardando o monstro Por bobir Assim Entendeu No máximo Eu vou jogar Esse Horus Pra cá E nem sei Se é o Nem sei Se é o Horus Que tava Com o cadeadinho Era o Horus Que tava Com o cadeadinho Ainda bem Outro Que tem Aquela Lontra Lá Esse bicho Aqui Nojento Pra cá E se Se não me for a memória É a múmia Do demônio Ali Não é Muito bicho Cara Guardado A toa Aí Uns bichos Que eu não uso Faz se foder Essa múmia Cara Não é pra porra Nenhuma Aí a múmia Do mal Cieg Nojento Já era O cieg Eu tiro Bastante Cara Porque eu vou Jogar ele Em cima De algum Daqueles Daqueles Chegues De água Lá Pra Fazer Eles Ficou Tipo Quatro Quatro Ciges Vou até Pegar Um desses De água Aqui O Kumai Beleza Cara Eu não sei Pra que Que serve Esse personagem Já que ele é Night 5 Eu vou jogar Ele pra cá Vai ficar Guardado Aí Até que eu Descubra Pra que Que ele serve Tá E vocês Também Aí Fale Assim Ô Ele serve Pra fazer Isso Upa Ele que Vai Dar Boa Aí Eu vou Laiupo Né Se não Foda-se Também Esses daqui Eu preciso De 3 Dele Pra fazer O Dragão B10 Lá Do Demônio Vamos Vamos jogar Vamos jogar Ele pra cá Vamos Dar Todos Os Sig Pra Ele E Foda-se Bom Vai ficar Pra amanhã Por que Que vai Ficar Pra amanhã Porque Cara Tem Muito Monstro Aqui Vem Olha Aqui Os Monstros Aqui Esses Daqui Que Precisam Ser Né Já Vamos Alimentá Luz Aí Vou mudar Esse bicho Aqui Esse bicho É que Eu não vou usar Cara Outra Arpia Aqui Olha Que Co Mais Lindo Que Co Maravilhoso Né Aí Dos Reapers Ali Cara Eu não Tô Usando Mais Tá Esse Cara Aqui Eu Tava Usando Ele Pra Farmar Pra Ajudar Mas Putz Cara Eu Não Tô Usando Mais Cara Eu Vou Aproveitar Aqui Na Idade Food Claro Tem Esse Outro Aqui Mas Cara Essa Segunda Dele Aqui Todos Inimigos Com A Foi Mortal Sempre Que Acertar Um Golpe Crítico Eu Não Tive Tempo De Upar Mais Personagem Que Inferno Que Influidando Constante Empel HPD Emílio 3 rodadas Eu Acho Que Isso Da Dote Né Influidando Constante Empel HPD Emílio 3 rodadas Isso Da Que É Meio Boa Entendeu Sempre Acerto Né Mas Tiver Uma Boa Entendeu Todos Meio Como Foi Sempre Acerta Um Golpe Crítico Senhor Beleza Tipo Cara Não Tem Muito Sentido E o Dot Ele Vai Precisar Pra Toa Entendeu Então O O Emus Aqui Cara Eu Vou Usar Muito Ele Né Ou Não Ele Tá Bem Merda Cara Sério Ele Tá Full Attack Tipo Putz Cara Tá Com taxa De crítico Nem lembro Por que Eu peguei Essa taxa De crítico Sei lá Cara Tão Loucão Cara Eu vi Na internet Alguma build Eu preciso arrumar A build Dele Mas Eu não Vou Mexer Nas runas Agora Então Foda-se É Só Vou Alimentar Ele Aqui Tadinho Dele Não Não Vou Alimentar Agora Cara É Vou Deixar Para Amanhã Porque Amanhã Tem Missão Também Para Fazer E Mó Sessão Aqui Eu Vou Deixar Com 97 Mob Mesmo E Foda-se Só Mais Algum Aqui Que Preciso Deixar Aqui Que É Três Estrelas Mesmo Esse Bicho Que Não Vai Servir Para Por Nenhuma Esse Gato Aqui Que Eu Tenho A Witch Vai Lá De Cima E Essa Amazon Aqui Também Não Serve Para Nada Mas É Porque Mano Que Queria Guardar Essas Amazons Aqui Cara Vocês Gostam Desse Bicho Aqui Ataca Todos Os inimigos 4 V Usando Flechas Cada Acerto Blá Blá Medidor De Ataca Por Caralho Porra Duas Flechas Essa Amazona De Água Aqui Eu Vou Guardar Ela Não Dar Esse Bicho Aqui Então Tinha Um Cara Que Eu Ia Fazer Um Guarda Elfico Tá Ligado Só Que Eu Ia Fazer Esse Cara Aqui Porque Essa Daqui Ele Zero Contra Em 182 Esse Tá Aquele Cara Ele Tira Muito O Negócio Cara Eu Não sei se Seria Uma Boa Cara Fazer Isso Esse Daqui É Um Ah Esse Daqui Tem Que Arrancar As Ronas Desse Bicho Que Cara Esse Guarda Elfico Aqui Cara Eu Queria Ele Acho Que Eu Vou Começar A Upar Esse Desgraçado Aqui Cara Começar A Jogar Nele Aqui Se bem Que Eu Já Queimei O Guarda Elfico Ali Então Que Se Foda Amanhã Eu Faço Amanhã Eu Mexo Caguei É Isso Gostou Do Vídeo Curta Compartilha Se Inscreve No Canal Sejam Todos Bem Vindos Até O Próximo Vídeo E Foi Cara Podia Ser Uma Real Lady Ou Fude Para Lá Na Moral Vídeo Vídeo Vídeo